Fala pessoal do YouTube, tudo bem? Hoje eu vou ensinar vocês a fazerem cordas de garrafa pet, tá? Vou ensinar de dois jeitos, o primeiro jeito é para vocês fazerem em casa aí, com ferramentas que vocês provavelmente têm à mão e o segundo jeito é para vocês fazerem em campo, em caso aí de uma necessidade, uma emergência, só com uma faca ou um canivete, tá bom? Para fazer tudo isso você vai precisar de pelo menos dois ajudantes. Eu vou usar, esses dois aqui, os meus sobrinhos. Vai dar certo essa corda? Sim. Vai? Sim. Certeza? De primeira? Sim. Não sei de primeira, mas vamos tentar, vocês vão me ajudar? Sim. Então chega de falar, vamos lá. Onde você vai? Isso! Muito bem, os ingredientes para o primeiro bolo de hoje são um punhado de arruelas, tem que ter aí pelo menos umas 20 arruelas, dois parafusos, um apontador de lápis velho, uma chave de fenda e uma tesoura. E uma tabuinha para você fixar tudo isso. Bom, vamos começar aqui com o apontador. Para o apontador eu vou tirar a lâmina do apontador, para isso que eu pedi essa chavinha de fenda, uma chavinha Phillips aliás. É... Retira a lâmina, você não vai usar o apontador, só a lâmina, tá bom? Essa aqui está bem judiada aliás. Vocês podem reparar aqui que eu já fiz dois furinhos numa medida um pouquinho menor que a lâmina, que é onde eu vou fixar os parafusos, tá? Vou pegar 10 arruelas para cada parafuso aqui e vou apertar. Desculpa, é difícil fazer isso sem atrapalhar a câmera, mas vocês entenderam aí, né? Já apertei o primeiro aqui, ó. Não aperta até o final, tá? Depois a gente dá o aperto final. Ficou mais ou menos assim. Agora vou colocar o segundo, mais 10 arruelas, parafuso no meio e dá um apertinho. Lembrando, não aperta até o final, a gente vai colocar a lâmina aqui no meio e depois você dá o aperto final. Eu vou colocar a lâmina entre a quarta e a quinta arruela aqui, tá pessoal? Mas você pode colocar na medida que você quiser. Quanto mais alto, mais larga vai sair a corda. Aqui tem um detalhe importante, presta atenção. A lâmina tem que ir com chanfro para baixo. Ou seja, a parte que encostava no apontador vai virada para cima, ok? Isso é muito importante para guiar a fita. Você vai ver que não precisa nem segurar a garrafa. E falando em garrafa, eu vou tirar a bunda dela aqui. A gente não vai usar nem a parte de baixo nem a parte de cima. Só o corpo para fazer a corda. Tem uma linha que dá para seguir aqui nas garrafas. É até bem fácil, tá? Corta com a tesoura. Se você não tiver tesoura, pode cortar com a faca assim, com cuidado. Não dá para cortar a fita inteira com a faca. Porque ela não sai igual, sai muito desigual. E no final tem um detalhezinho. Faz uma pontinha que é onde você vai encaixar ali embaixo. E aí, meu amigo, é só alegria. Vai puxando com cuidado no comecinho. Que você vai ver a corda saindo. A garrafa vai girando e vai sumindo na sua frente. A corda sai com uma espessura bem regular mesmo, tá? Uma coisa que você jamais conseguiria fazer cortando com a tesoura. E daria para fazer até mais rápido do que eu estou fazendo. Eu estou fazendo com uma garrafa de 600 ml. Mas dá para fazer com garrafa de até 3 litros sem o menor problema, tá? Você vai puxando aqui até ela acabar. Quando arrebentar mesmo e a cabecinha pular fora é que não dá mais. Vou fazer com outra aqui para vocês verem. Espera aí. Deixa eu pôr uma aqui. Vou puxar um pouquinho mais rápido agora. Ó. Vem que vem. Aqui deu uns 3 metros de corda, tá? Com essa espessura de cordinha. Claro que isso varia com a espessura da cordinha e com o tamanho da garrafa. É difícil especificar quantos metros vão dar. Depois eu vou fazer uma um pouco mais larga aqui. Mas pelo que eu percebi aqui é extremamente resistente. Já vai pular aqui a cabecinha dela. Vou puxar até ela sair fora. E aí. Muito legal, né? Ficou assim, ó. E já vou te adiantar que ficou bem forte. Essa aqui tem menos de meio centímetro e não arrebenta na mão de jeito nenhum. Depois nós vamos testar direitinho isso no final desse vídeo. E agora que eu já mostrei pra vocês como fazer cordas pra reciclagem, vamos falar das cordas no uso pra sobrevivência, tá? Garrafa pet é uma coisa muito comum de vocês acharem nos lugares mais ermos. Até porque são produzidas 1 milhão de garrafas pets por hora, tá? E 10 milhões de toneladas são jogadas no mar por ano. Então é mais só você achar uma garrafa pet do que uma fruta na natureza. Tá difícil. A gente precisa até repensar nessa história, viu? Mas vamos lá. É fácil achar garrafa pet, mas não é fácil achar apontador, arruela e parafuso. Então vamos dar um jeito de fazer essa corda de garrafa pet usando coisas que a gente tem no kit. Vamos lá. Muito bem. Pra fazer isso em campo nós vamos precisar de uma faca, tá bom? Também de uma serrinha dessa daqui. Vai facilitar bastante. Daria pra fazer só com a faca, mas daria bem mais trabalho e você precisaria de bem mais habilidade. Ou ao invés da faca e da serrinha, um canivetinho multifunção que nem esse aqui da Letterman, tá? Eu particularmente vou usar isso aqui, ele sempre tá comigo. Vou tentar fazer com ele. Vamos ver o que vai dar. Você precisa também de um pedaço de madeira, de um tronco como esse daqui. Não tem uma medida exata, mas esse daqui deve ter uns 4, 5 centímetros, um pouquinho mais aqui, tá? E talvez de um outro pra você usar como porrete ali e afinar algumas coisas. Bom, o que eu preciso fazer aqui, pessoal, pra vocês entenderem, é um dente aqui cortando um quarto mais ou menos desse tronco, tá? Tô riscando só pra vocês saberem, não precisaria riscar. E de uns 4 ou 5 centímetros de profundidade aqui. Então eu preciso tirar isso daqui, ó. Essa peça fora pra poder fazer um cortador mais eficiente, tá bom? E vou fazer também um corte aqui, ó. Só que essa peça aqui eu não vou tirar. Aqui é só um corte, que é pra entrar a garrafa. Daqui a pouco vocês vão entender. Eu vou tirar só essa parte aqui, ok? Bom, vou começar acerrando aqui, depois vou tirar o excesso com a faca. Claro que existem mil jeitos de você fazer esse dente aqui. Esse daqui é só o que eu achei mais simples aqui na hora. Bom, como vocês podem ver aqui, ó. Eu já fiz os três cortes. Vazei um pouquinho, tá? Que é pra facilitar a retirada dessa peça daqui. Não tem o menor problema. E agora vou dar umas pancadinhas com a faca. Vamos ver se ela solta. Acho que não vai dar muito trabalho não. Já tá quase rachando aqui. Já soltou. Eu dei uma engrossadinha pra passar fácil a garrafa por aqui. Vou mostrar pra vocês como é que ficou, ó. Tirei aqui um quarto dela. Ficou mais ou menos assim a obra-prima. Isso não levou mais de dez minutos, não. Claro que eu dei uma caprichada aqui pra mostrar pra vocês. Mas dá pra fazer isso muito rápido se você fizer mais nas coxas. Também não é, como eu sempre digo, nenhuma ciência de foguete, tá? Você não precisa fazer um negócio super ultra mega blaster. Principalmente em campo que você tá lá querendo facilitar as coisas. Antes de continuar aqui, vamos pegar uma garrafa. E vamos abrir. Eu vou aproveitar a linha da garrafa aqui, ó. E vou cortar. Tirando a tampa, a bunda dela aqui da garrafa. Pra gente começar a fazer a nossa corda. E aí vocês me perguntam, Celso, não daria simplesmente pra você sair picando a garrafa com a faca? E eu digo que não. Primeiro que seria muito mais difícil. Segundo, que a corda não sairia tão perfeita. E aí ela vai ficar tão forte quanto o ponto mais estreito. Então, desse jeito nós vamos ter um sisteminha que vocês vão ver. Eu vou só fazer um começo aqui, pra gente enfiar lá. Pra gente começar o corte lá. E aqui vocês percebem aquilo que eu falei. É bem difícil de você cortar isso reto. Tô tentando cortar um pedacinho só e... É bem difícil mesmo. Bom, já temos um comecinho aqui. Pra servir como lâmina, eu vou usar a própria lâmina no canivete, é claro. Então vou colocar aqui mais ou menos a largura que eu quero a corda. Em campo eu não faço ela tão estreitinha quanto eu consigo fazer naquele sisteminha que eu ensinei. E eu vou fazer ela ligeiramente, ó. Vou entortar o canivete assim, ó. Mas um pouquinho só, hein. Exagerei aqui pra vocês verem, tá? Pra ela forçar a entrada. Pouca coisa mesmo. E agora, vou muito gentilmente fixar aqui. Cuidado, lembrando que é um canivete, não é uma faca. Tá feito o nosso sistema. Vamos ver se funciona. Bom, enfiei aqui. E agora vamos testar. Adoro quando as coisas funcionam. Daqui a pouco eu vou fazer o teste de resistência disso, hein. Não vão embora não, assiste até o final. Esse barulho é porque tá pegando aqui no canivete. Ah, que delícia. Isso é até uma terapia, vou falar pra vocês. E aí saiu. Tá aqui. Sobrou um pouquinho ainda. E esse foi o nosso experimento. Vamos ver o que deu de corda aqui. Olha só. Agora vamos começar os testes. Vamos ver se dá pra amarrar. E vamos ver a resistência disso, mais ou menos. É claro que não é um teste científico, mas dá pra gente ter uma ideia. Bom, pra começo de conversa, vamos pegar essa mais fininha aqui. E vamos tentar amarrar esses dois pedaços de pau. só pra ver como é que é trabalhar com esse tipo de corda. Vamos lá. Já aviso que eu não vou fazer nenhuma amarra ninja, tá? Aliás, tem uma playlist de nós muito boa. Esperando vocês aí no meu canal. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Dá pra vocês aprenderem vários nós muito bacanas aí, tá? Amarrei. Quero dar um nó bem simples aqui, tá, pessoal? Não é o teste de nó. É o teste pra ver se dá pra trabalhar bem com a corda. É, ela é difícil de trabalhar, mas quando você dá um nó, esse é praticamente sol do negócio, ó. O nó, ele não solta nunca mais. Derreteu aqui o nó. Tá feito, ó. Bem seguro. Funciona bem. E não parece que vai arrebentar. Daria pra amarrar um tarpe seguramente, pra fazer uma amarra num tripé. Ahn... Parece bem forte. Vamos testar agora e tentar arrancar. Vou pesar aqui. Tô jogando peso todo em cima aqui. É, não vai arrebentar, pessoal. Ela vai laciar, talvez, aqui, ó. Deixa eu torcer. Agora vai arrebentar, não é possível. Laciou, mas não arrebentou. Quero arrebentar. Vamos lá. E... 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 Caraca! Ela laciou, mas não arrebenta. Não mais. Pra vocês verem como o nó, ele praticamente solda ela aqui. Pessoal... Impossível de arrebentar isso aqui. Ela laciou, eu consigo tirar. Mas não vai arrebentar. E essa é a mais fininha, hein. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Hoje a gente fica por aqui. Vocês gostaram? Sim. Também, se não gostasse, eu cortava e não perdoar. Brincadeira. Bom, se vocês gostaram, dê um like. Inscreva-se no canal. Clique naquele sininho pra ativar as notificações. E muito mais. Muito obrigado pela audiência de vocês. Valeu, pessoal. Fui. Tchau, Tomás. Tchau.